O Senhor é o coração de Deus, não me calma, não me calma, não me calma, não me calma. O Senhor é o coração de Deus, não me calma, não me calma, não me calma. O Senhor é o coração de Deus, não me calma, não me calma, não me calma. O Senhor é o coração de Deus, não me calma, não me calma, não me calma, não me calma. O Senhor é o coração de Deus, não me calma, não me calma. O Senhor é o coração de Deus, não me calma, não me calma. O Senhor é o coração de Deus, não me calma, não me calma, não me calma. O Senhor é o coração de Deus, não me calma.